Se nada é certo Escreve um beijo nas estrelas pra eu ver Se eu vivo um sonho A metade dele é você Nos meus caminhos o impossível era te conhecer Mas tudo mudou em um segundo E esse engano absurdo De que a distância iria permanecer Mudei de cidade e de rumo Fiz o nada virar tudo E hoje o meu tudo é você Porque eu te amo, amo tanto E eu te quero tanto Se nem ao menos eu te toquei Te vi duas vezes em minha frente Mas foi suficiente Pra descobrir que era você A moça dos sonhos A moça dos sonhos A moça dos sonhos A moça dos sonhos Se nada é certo Escreve um beijo nas estrelas pra eu ver Se eu vivo um sonho A metade dele é você Nos meus caminhos Nos meus caminhos o impossível era te conhecer Mas tudo mudou em um segundo E esse engano absurdo E esse engano absurdo De que a distância iria permanecer Mudei de cidade e de rumo Eu fiz o nada virar tudo E hoje o meu tudo é você Porque eu te amo, amo tanto Porque eu te amo, amo tanto E eu te quero tanto Se nem ao menos eu te toquei Te vi duas vezes em minha frente Mas foi suficiente Pra descobrir que era você Porque eu te amo, amo tanto E eu te quero tanto Se nem ao menos eu te toquei Te vi duas vezes em minha frente Mas foi suficiente Pra descobrir que era você a moça dos sonhos, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos, a moça dos sonhos. Se nada é certo, escreve um beijo nas estrelas pra eu ver